E apenas se concentre no resultado final. Eis um exemplo. Olhe a parte de trás das suas mãos agora. Olhe mesmo para a parte de trás delas. A cor da sua pele, as sardas, os vasos sanguíneos, os anéis, as unhas, as unhas postiças. Absorva todos esses detalhes. Pouco antes de fechar os olhos, e então veja as mãos, os dedos, correndo sobre o volante do seu carro novinho. E isso é uma experiência holográfica tão real, mas tão real nesse momento, que você nem sente que precisa do carro. Porque sente como se você já o tivesse. É o sentimento que realmente cria a atração. Não apenas a imagem ou o pensamento. Eu acho que muita gente pensa, bom, se eu tiver...